Estou eu aqui pensando, esperando o buzão Eu pago imposto para sustentar ladrão Eu grito mais saúde e educação Enquanto a minha marmita cai no chão Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Desvia a verba da merenda escolar Para as viagens da mulher financiar Tem conta em banco e paraíso fiscal Esquema fraudulenta, empresa estatal Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Cuidado com os japonês da federal Coruto, safado, vergonha pro Brasil Foi denunciado, sua casa caiu Financiou campanha com caixa 2 Vez delação premiada vai dar nome aos bois Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Superfaturou obra até em hospital Enquanto isso os pacientes passam mal Aqui em casa não tem um pingo de água na pia A luz tá cortada, a geladeira tá vazia Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Salafrário, salafrário Foi você quem roubou o meu salário Salafrário